Eu, para falar bem a verdade, eu não achei difícil, o difícil é como você fala, é você não ter dinheiro, é você passar por dificuldade, então isso para mim que é o difícil, o meu nome é Rayane, eu tenho 22 anos e eu sou de Anápolis. Show, Rayane, 22 anos de Anápolis, perfeito. Rayane, eu preciso saber se você está qualificada aqui para a nossa entrevista, que é uma entrevista a um analista master que já se tornou master tubarão, então quanto que você está faturando hoje com um analista master de licitações por mês? Acima de 10k por mês. Perfeito, Rayane. Rayane, você sabe me dizer em quanto tempo, depois que você entrou no método Viana de formação em analista master, quanto tempo, qual que é o período que você venceu a sua primeira licitação ou dispensa? Em dois meses. Dois meses, show, perfeito. E Rayane, depois que você entrou no método e você começou a vencer essas licitações, você tem ideia do montante de licitações, quais são os valores? Só para ficar claro aqui, você trabalha como analista master consultor, é isso? Exatamente, com consultoras, consultor, né? Ótimo, então você tem aí a sua carteira de clientes, você saberia me dizer, desde que você começou o método, quanto que você já ganhou em licitações para os seus clientes, para essas empresas que você ganhou? Tem, tem mais de 600 mil em licitações, até agora. 600 mil, perfeito. E aí, como que fica para você? Quanto que você cobra de comissão? Você cobra uma mensalidade, mais um percentual de comissão? Como que você está trabalhando, Rayane? Eu cobro o salário fixo, né, de 2 mil ao mês e mais a comissão de 2% caso a gente ganhe a disputa. Perfeito, e hoje você está com quantos clientes, Rayane, fixos aí? Eu estou com 7. 7 clientes, quer dizer, só com a mensalidade você já está faturando... Com a mensalidade fixa. Aham. Você está faturando mais que 10 mil por mês, né? Aham, sim. Show, muito bom. Sim, e eu estou querendo expandir. E eu não te falei, né, mas eu já estou montando o meu escritório, já, e para expandir também. Perfeito, porque hoje você está trabalhando na sua casa? Aham, sim. Ótimo, perfeito. Agora você vai montar um escritório para expandir... Agora é o próximo. Ele fica pronto até para dia 10, para dia 15, por aí. Eu já comprei imóveis e ele vai ser no centro de Anápolis. E eu estou muito empolgada. Que legal, né? É uma coisa difícil. Eu sabia que isso ia acontecer, mas aconteceu mais rápido do que eu esperava. Que bacana, Rayane. Depois manda um videozinho para a gente do escritório, uma fotinha. Eu vou mandar quando ficar pronto. Eu vou fazer vídeos e vai ser muito bom. E eu estou bem ansiosa, bem animada. Que bom. Um passo muito importante, né? Um marco muito importante para a vitória. Parabéns. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente está aí e vamos até o fim. Com certeza, Rayane. Com certeza. Com comprometimento, os resultados são certos, né? E, Rayane, me fala uma coisinha. Após... Quanto tempo depois que você começou a metodologia, você começou a faturar acima de 10 mil reais por mês como uma analista master, tubarão mesmo? Foi em janeiro mesmo. Foi em janeiro. Esse resultado. Foi em janeiro, mas aí você tinha entrado no método? Hã? O método... Aqui, ó. Tudo tem uns oito meses. Show. Perfeito. Então, eu não sou muito boa em matemática, mas eu tenho uma noção aí. Você tem ideia qual foi a turma que você entrou do ano passado, o mês? Eu não tenho ideia. Tá bom. Não tem problema. Não tem problema. Excelente, Rayane. Rayane, antes da gente ir para o segundo bloco aqui, para conhecer um pouquinho mais da sua história. Antes disso, eu queria saber uma coisinha. Me fala como é que você se sente hoje com esses resultados? E aqui a gente não fala só... Eu não me limito a falar só de resultado financeiro, mas você, a sua realização como pessoa, pessoal, como é que você se sente hoje alcançando, sendo uma analista master, tendo esses resultados que você tem, montando aí o seu tão sonhado escritório? Foi uma vez que eu vi em um vídeo seu, você falava assim, por que você quer ser uma analista e faturar acima de 10k? Se você falar que é só por ter um carro, coisas assim, fúteis, entre aspas, isso não vai te sustentar, isso não vai te levar para o próximo nível. Então, o meu porquê que eu escolhi foi ajudar a minha mãe. Ajudar a minha mãe, me ajudar também. E foi uma coisa que eu fiz e, tipo assim, foi muito gratificante. Muito mesmo. E isso que me impulsionou mesmo. E eu estava passando por uma situação muito difícil. Aí eu falei assim, eu não me permito ficar nesse quadro. Eu não me permito. Por isso que a licitação, ela foi fácil para mim. Porque fácil, entre aspas. Porque eu já vinha de muita falta de privação e de tudo isso. Aí isso eu vou te contar mais para frente para não prolongar, né? Tá ótimo. Vou querer saber, sim, os detalhes aqui da sua história, então. Rayane, então, vamos lá. Vamos aqui para o segundo bloco de perguntas. Antes da gente entrar aí um pouquinho na sua história pessoal, será que você poderia compartilhar com a gente como é que você conseguiu os seus primeiros clientes aí, que você começou a atuar como analista consultora? Então, foi utilizando aquele método que você faz, o método Ecos. Como eu sou gaga, eu tinha uma dificuldade imensa de ligações. Então, sempre tinha essa dificuldade. Aí o que aconteceu? O que eu pensei? Então, eu vou fazer o texto, o que você fala lá, que tem o passo a passo. E eu fiz através da ata, de pessoas que já participaram. E eu fui prospectando. Cada cliente deu muito trabalho e tudo mais. Mas a questão de digitar, mandar áudios, facilitou a minha vida. Porque eu sou, porque eu tenho um pouco de dificuldade com a fala. Então, eu tentei fazer um jogo de cintura para isso não me prejudicar e eu sobressair. E outro fator que me ajudou muito mesmo a prospectar clientes mesmo, foi o Instagram. O Instagram, porque pensa o seguinte, você manda um texto no WhatsApp. A pessoa, ela não te conhece, ela não viu vídeos seus, ela não tem, tipo assim, uma proximidade. O Instagram, ele vai fazer essa aproximação. Esse contato, ele já vai ver os seus vídeos que você posta, se você realmente trabalha com isso. Então, criou uma proximidade. Aí, o que eu fiz? Um exemplo, tem aqueles portais que a gente participa de licitações, né? Que são pagas, tipo, compras públicas e vários outros. Eu ia naquele portal que eu sabia que tinha gente que participava e eu mandava mensagem de um por um de cada seguidor que estava seguindo aquele portal. Então, já era um nicho, já que eu já sabia que tinha gente que tem o interesse em participar. Muito bom. E isso funcionou muito bem. Muito bom. E aí, o outro fator que eu faço é postar vídeos. Vídeos ensinando, dando uma explicação, que aí o cliente, ele vai ter uma noção de que você realmente estudou, que você realmente tem o curso, o certificado ajuda muito. Vou mostrar que você está trabalhando, que você está ali, está na mão na massa. Então, isso vai dar credibilidade. Muito bom. E eu comecei a fazer isso e funcionou muito para mim. Muito bom, Raiane. Eu entrei no seu Instagram, eu vi as dicas que você dava, eu vi você estudando lá no curso, passando os videozinhos. Então, parabéns pelo seu comprometimento. E eu quero realmente te dar o parabéns, tá, Raiane? Porque, apesar de você ter relatado essa dificuldade, aqui você está conversando comigo excelentemente, assim, tá? De uma forma maravilhosa. Então, não tem nenhum tipo de problema. Mas outras pessoas utilizam, às vezes, bloqueios, né? Para não fazer. Então, assim, olha só. A diferença, né? Você realmente pegou aí o DNA do tubarão, aquela tabela que a gente usa do DNA do tubarão. Você realmente pegou aquela tabela que é vamos focar no que depende de mim. Então, o que eu posso fazer? Ah, então, eu tenho isso daqui. Então, vamos para o texto, vamos para o áudio. Então, parabéns pelo seu comprometimento. Porque é só realmente quem foca na solução, como você fez, né? Foca na solução. Vamos lá, o que eu posso fazer? Que consegue os resultados. Os resultados falam por si só, tá? Os resultados que você tem aqui em pouco tempo, já no segundo mês. Já começou a ganhar suas primeiras licitações. Então, aí chegou ao patamar aí com 22 anos. Então, parabéns ali por esses resultados. E já pegando o gancho, Raiane, o que eu queria? Eu queria que você me contasse um resumo rápido da sua história, se a gente pudesse, se você permitia a gente conhecer um pouco mais aí da sua jornada. Porque, Raiane, às vezes, tem pessoas aqui que vão assistir, né? Estão assistindo essa nossa entrevista e que você nem vai conhecer, que você nem conhece, mas que você não imagina o quanto você vai auxiliar essa pessoa. Porque os exemplos, eles motivam, eles inspiram. E muita gente aqui vai ter você como referência a partir de agora. Então, se você pudesse contar um pouquinho da sua jornada, da sua história, né? O que você fazia antes? O que você faz agora? Como é que você entrou? E os resultados que você tem? Como é que você se sente? A questão aí da sua família também, que você já falou um pouquinho pra mim, né? Da sua mãe, da sua irmã. Se você puder contar pra gente, conhecer um pouco mais. Aham. Então, vamos lá. Eu cresci em uma família muito humilde. Eu só vou fazer só um apanhado aqui. Claro. E muitas pessoas me colocavam para baixo, falando que a faculdade nunca ia ser pra mim, que eu não ia conseguir, que eu era burro e tudo mais. Eu cresci nesse ambiente muito escasso. E sempre eu fui focada. Eu estudava muito. Aí, eu com muito foco e dedicação, eu consegui passar na faculdade de odontologia com a bolsa de 100%. O valor da mensalidade hoje está em torno de uns 3 mil e alguma coisa. E aí, eu vim pra Anápolis, porque eu morava em Geraguá. E aí, quando eu vim pra Anápolis, eu tinha que conciliar a faculdade e o meu trabalho. E aí, eu passei muita dificuldade. Muita mesmo. Você trabalhava por quê nessa época, Raiane? Já fui corretora de imóveis também. Eu já trabalhei de faxineira. No começo mesmo, foi de faxineira, pra tentar sobreviver. Certo. Aí, depois eu fui escalando. Fui indo. Aí, o que que acontece? Aí, eu falei, eu preciso aumentar a minha renda. Eu já tinha isso. Eu preciso escalar e aumentar o faturamento, porque não tem base, não tem a condição e eu preciso de montar a minha clínica. Então, a mentalidade já estava. Mas eu só não sabia como. Mas eu falei assim, eu preciso e eu tenho que fazer isso. E aí, passou um tempo e eu entrei em uma empresa com uma vaga de auxiliar administrativo. E essa empresa mexia com licitações. E aí, eles pegaram com a necessidade, eles me transferiram para a recepção. E aí, um certo dia, um colega meu me apresentou esse trabalho. Ele falou assim, nossa, a licitação é muito bom. E ele pegou e ele me apresentou o seu curso. Ela, eu fiz e é um curso bom e tudo mais. E aí, eu pensei, aí eu falei assim, licitações. E eu tinha tempo de sobra lá onde eu trabalhava. Que recepcionista, não é um cargo assim, que você vai ficar oito horas fazendo coisas. Eu tinha computador lá, internet e uma impressora. Aí, eu falei assim, é minha vez. É a minha chance. Aí, eu peguei e comprei o seu curso. E isso, eu já pedi uma vaga para o meu chefe, para o dono lá. Aí, eu falei assim, ó, eu estou fazendo o curso. Será que ele pegou e ele falou assim para mim, quando você terminar esse curso, fala com fulano de tal. E aí, eu já comecei a fazer esse curso com foco muito maior. Aí, eu via as suas aulas em um modo acelerado. Ficava até tarde vendo. Então, eu terminei o curso em muito pouco tempo. E aí, eu pedi uma vaga. Aí, eu falei assim, aqui. Aí, eu fui bem, bem assim, ah, foi. Então, eu falei assim, nossa, que bom. Aí, eu peguei e eu pedi a vaga. E eles não me deram a vaga. Eles não me deram a vaga. Eles falaram que não estava precisando. Aí, foi um balde de água fria em mim, assim. Aí, esse mesmo amigo que me falou, ele me apresentou para outra empresa que eles me mexiam com engenharia. Falou assim, ah, ela é focada e tudo mais, vai dar certo. Aí, eu fui lá. Eu esperei ele umas duas horas de prazo. Acho que umas duas e meia que ele demorou. E eu lá na porta. Era tarde. Tarde, eu lá na porta. E aí, ele chegou. A gente teve essa conversa e tudo mais. E ele falou que me dá uma resposta em três dias. Foi alguma coisa assim. E eu não conseguia a vaga. De novo. De novo. Aí, eu tinha três, tinha duas opções. Ou eu ficava lá, ou eu dava um jeito. Aí, eu falei assim, aqui tem um computador. A minha função, eu faço certinho aqui. Eu faço mais do que é pedido para mim no cargo que eu estou, né? Que era de recepção. Eu tenho internet, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Eu vou começar a prospeitar clientes daqui. E eu vou começar a trabalhar no meu tempo livre. Perfeito. Que eu tenho aqui. Eu vou me dedicar ao máximo e vou ter o salário de recepcionista e mais os clientes que eu fecho. Eu pensei. É uma história fora da curva, né? Meio estranho. Não, é uma história linda. É uma história linda, mas é uma história de comprometimento, Raiane. É uma história de comprometimento. Mas é tipo, e é porque a faculdade de odontologia, às vezes, a lista fica 5 mil, 10 mil reais. E eu faço tudo sozinha. Eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Quer dizer, com 22 anos, é você que se sustenta e você sustenta a sua vida também, é isso? Não, a minha mãe, eu ajudei ela a fazer a cozinha dela. Eu coloquei piso, eu paguei predeiro e tudo mais. Você construiu a vida da sua mãe. Mundo de homens de idade. Olha que legal. E garanto que ela ficou muito feliz, né? Sim, ela ficou muito... E eu fiquei muito mais feliz que ela. Fiquei muito mais contente. Aí eu peguei e eu falei assim, eu só vou sair desse emprego que eu tô quando eu tiver mais estável. E foi o que eu fiz. Aí eu peguei, saí e sempre fazendo o que eles me pagaram para ser pago lá. E eu fazia mais do que eles falavam para mim fazer. E era uma entrega, era foco 100%. Aí eu peguei e foi assim que foi a minha história. Não foi fácil, não foi fácil, mas eu não achei tão difícil. É um paradoxo, né? Porque a dificuldade mesmo é você não ter dinheiro. Deus me livre. Essa é a dificuldade de você não poder comprar uma coisa, de você ter uma lista para você estar pagando e você não sabe o que você vai fazer. E no começo que eu vim para Anápolis foi muito difícil para mim mesmo. Porque a minha família não me deu a mão. Eu tive que dar conta de tudo sozinha. E quando eu passei na faculdade, eles falaram para mim que passar era muito fácil no curso de odontologia. Queria ver eu terminar a faculdade. E aí, porque eu sou de família mais humilde. Aí eu peguei e estou ganhando bem. Fazer na faculdade é superação. É Deus. Com certeza. É Deus, né? Primeiro lugar, sempre Deus. E segundo, o seu comprometimento, né? Então, você ter buscado. Porque a gente conhece tanta gente que está por aí reclamando. E assim, Rayane, eu não me coloco fora disso. Porque eu tenho uma história também, cada um com as suas peculiaridades. Mas eu também vim de uma família muito humilde. Então, eu sei o que é você batalhar sozinha para conquistar suas coisas. E olha só, né? A Rayane, ela tentou. Primeira vez, ela teve ali um... Como se fosse um aval que ela iria para o cargo de licitações lá na empresa que ela trabalhava. E ela recebeu o primeiro não. Depois, ela foi buscar emprego. A indicação do amigo dela recebeu, né? O segundo não. E muita gente, Rayane, já teria desistido aí. Por quê? Porque não tem motivos fortes. Então, o que eu falei para você é exatamente o que a gente estava conversando, né? A Rayane, no começo da nossa entrevista aqui, ela estava me contando que... Ela não achou tão difícil para ela, a questão da licitação foi fácil? Porque ela já conhecia... Para mim, não é fácil, mas... Fácil não, né? Mas... Não, você já conhecia o outro caminho do difícil, né? Porque a gente sempre fala qual o difícil que você vai escolher. A dificuldade de você dar esse gás no começo, se comprometer, fazer o método, assistir. Rayane ficava até de madrugada, né, Rayane? Estudando as aulas aqui. Então, esse comprometimento é fácil? Não, nunca vai ser fácil, né? Mas qual que é o difícil que você quer? É o do comprometimento e depois da colheita, né? Dos resultados, como a Rayane já está tendo aqui os resultados. Ou, né? Do difícil, da escassez, daquela vida que você mesmo falou. Eu não quero mais isso para mim, né, Rayane? É isso. Eu não quero mais isso para mim. Eu não vou me admitir ficar nessa situação. Então, assim, é muito importante, né? Porque tem gente que no primeiro não de um cliente já está reclamando, já está desistindo, né? E prefere continuar, às vezes, numa situação de escassez ao invés de continuar. É porque é um processo, né, Rayane? Isso é um processo. Não é do dia para a noite, né? A pessoa não vai chegar na sexta-feira e na segunda-feira ela já é um master. Não é assim. É um processo. É continuidade. São degraus. Então, quanto mais você vai se esforçando ali, você vai se comprometendo com a metodologia, você vai estudando e, concomitantemente, você vai fazendo a prospecção dos clientes, né? Ou quem é empresário vai abrindo a empresa, vai indo atrás de fornecedor. São os degraus que a gente tem no início da carreira e que, uma vez que você aprende isso daí, você já domina e você vai utilizar hoje com os seus sete clientes. Agora você vai expandir, né? Não sei quantos clientes você quer ter, qual o MUC vai ser a sua expansão. Isso vai ser dentro do seu objetivo, dos seus sonhos, né? O importante é que você esteja feliz, que você esteja realizada aí com o que você está fazendo. Então, é uma história de superação. E hoje, né, Rayane? Só para a gente finalizar aqui. Então, hoje você saiu da empresa lá que você trabalha na instituição. Saí e estou para montar o meu escritório já. E aí, nesse meio tempo, você está trabalhando da sua casa mesmo, atendendo. Da minha casa. Não, sim, exatamente. Eu só vou falar só uma última coisa aqui. Não, 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 não. É para fechar clientes, a gente tem que saber vender. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu já trabalhei de corretora e que não deu certo. Mas eu trouxe algumas noções que eu tinha para fechar as vendas, para fechar com contratos. E isso funcionou muito. E principalmente, uma coisa que eu sempre foco também é no marketing. Ele faz toda a diferença. Porque quando você não tem o seu perfil mais trabalhado, como que a pessoa vai confiar? Ela está colocando na sua mão toda a documentação da empresa, o CPF dela, o RG dela. Então, o certificado dela de digital para assinatura. Então, e até a senha do Comprasgov. Então, você tem que passar uma confiança, uma credibilidade. Porque senão fica muito difícil. Certeza. E isso é uma dica, eu não sei se vai ajudar. Não, não só vai ajudar, Raiane, como vai fomentar ainda mais o que eu sempre falo. Quando a gente abre o desafio lá, os desafios que a gente abre, inclusive a Raiane venceu o desafio de prospecção de cliente do último mês. A gente faz aqui sempre desafios mensais do melhor analista do mês. Ela venceu o da prospecção de cliente. E lá eu sempre falo para o pessoal, existe um curso de marketing do Silvio, na mão, mastigado. Ele, inclusive, lhe dá até as publicações ali que você tem que fazer as primeiras. Então, assim, está na mão, a pessoa não faz. Então, aí fica difícil, né? Aí realmente fica difícil, porque tem todo um método. Mas, às vezes, parece que é mais fácil reclamar do que ir lá e aplicar uma coisa que já está mastigada, já está pronta. Então, é o que a gente fala, é comprometimento. É comprometimento, isso é um trabalho que ele vai contra a nossa natureza humana. Qual que é a natureza humana normalmente? Que a gente já vê isso daí de berço, às vezes os pais, os avós. É na primeira dificuldade a pessoa desistir, a primeira dificuldade a pessoa reclamar. Só que isso não muda a situação de ninguém. E, pelo contrário, cada vez que a gente desiste de alguma coisa que a gente se propôs a fazer, nós estamos ensinando para o nosso cérebro que nós somos pessoas que desistem na primeira dificuldade, que nós somos pessoas fracas. E é esse exemplo que você acaba dando para as pessoas da sua família, para filho, para parente. Então, assim, se você realmente quer fazer um futuro diferente, você não pode, na primeira dificuldade, o primeiro obstáculo que aparece, você simplesmente largar tudo. é porque talvez também aquilo não seja uma prioridade na vida da pessoa, né? Tem gente que está tudo bem, ficar em situação de escassez, não prosperar. Mas para quem realmente quer prosperar, assim, dentro da metodologia tem o curso do Silvio, que é fantástico, é só aplicar ali, ele ensina a mexer nas redes sociais, para quem não sabe, ele ensina a fazer as publicações ali das redes sociais, e que vai ser, como a Raiane falou, uma mão na roda também para a questão da prospecção do cliente. Então, obrigada pela sua contribuição aqui, Raiane, que eu tenho certeza que vai auxiliar muito outras pessoas que também vão iniciar na prospecção. E depois, né, Raiane, depois que você passou pelo que você passou, que você já tem seus clientes, já tem seus resultados, a coisa vai ficando cada vez mais simples, né? Porque você já tem resultados para apresentar. Então, começou do zero, Raiane. Raiane, quando você começou, você começou do zero, você não sabia nada de licitação, né, Raiane? Nada, nada, eu não sabia nem o que que era, mas eu já estava em uma empresa que eles já faziam isso. Então, eu observava um pouco, mas eu não sabia nada, eu não sabia nem o que que era. Aí, eu aprendi tudo com você, tinha as aulas que eram gratuitas, eu vi muitas delas, eu também vi vários depoimentos de quem já teve os 10K, e eu vi, eu falei, uma hora vai ser eu, eu já sabia disso. E mesmo aquilo, a falta de experiência, que tem gente que acha que por não ter experiência não vai conseguir, não foi isso que barrou a Raiane de forma nenhuma, não é isso que barra 90% dos alunos que começam com zero experiência, porque você já vai ali com conhecimento, já vai preparada, né, inclusive para conversar com seus clientes, para tirar as dúvidas dos seus clientes. Então, resultados magníficos aí, Raiane, eu só tenho que te dar aqui os parabéns, tá, por esse resultado, pela sua história de vida, que eu achei incrível, super inspiradora, motivante. Então, para quem está aqui, ó, assistindo a Raiane e criando obstáculos, né, para não mudar, para não dar uma nova trajetória para a vida, a Raiane, ela contou aqui a história dela, ela contou de onde ela começou, tudo que ela, todas as atuações que ela teve que ter, e sem o apoio da família, né, sozinha, e nada disso impediu a Raiane de conquistar. Então, obrigada, Raiane, por compartilhar com a gente a sua história, tá, porque eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser inspiradora para muitas pessoas que você nem vai conhecer, mas vão se inspirar a partir de agora em você, para mudar também. E, Raiane, já indo aqui para os finalmentes, né, teve alguma coisa que te impediu, te bloqueou, de você entrar no método, fazer a sua matrícula, eu vou falar bem a verdade, a única coisa que me atrapalha é ter a dificuldade de dar fala, só isso. Mas quando eu descobri essa oportunidade, eu agarrei ela como se fosse a última. Era igual eu estava te falando desde o começo que eu vim para Anápolis, eu preciso aumentar o meu faturamento, mas eu não sei como eu vou fazer isso ainda, mas eu preciso. Então, tipo assim, você sabe quando você está vendo tudo, você está só esperando uma coisa vir até você, não vir, mas, tipo assim, você está lá para, tipo, meio que pegar as oportunidades. Então, eu estava tentando de tudo. Ah, eu vou para um lado, se ele não der certo, eu vou para outro, eu vou achar. Era isso. E eu pus a minha cara a tapa lá. Eu pus a minha cara, tipo assim, a tapa. Isso é muito chato, mas eu falei assim, eu vou colocar a minha cara a tapa e se der ruim, a gente recomeça. Porque tinha muita gente lá na empresa que estava na zona de conforto. E aí a pessoa, ela está na zona de conforto e ela também quer que você está lá naquele meio que local. E eu não. Eu não tirava a hora de almoço, eu estava já direto. Eu não ficava muito perto deles. E isso incomoda algumas pessoas e tudo mais. E quando eu pedi a vaga, isso incomodou também. Então, eu não estava nem aí. Eu importava, tipo assim, 0,5%. Eu falei assim, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou destruindo, não estou fazendo nada de errado. Eu só estou fazendo o meu e eu não vou ter vergonha por causa disso. Eu não vou ter. E foi assim que eu fiz. Então, a maior dificuldade, assim, foi só a questão da fala. O resto, a gente dá um jeito. E também ser gaga não é uma vergonha, é uma deficiência. E eu aceitei já. Isso é muito natural. Você não tem que se preocupar com isso em um momento nenhum da sua vida, para nada, Rayane. O seu comprometimento, ele já fala por si só. Os seus resultados falam por si só. O seu empenho fala por si só. E é isso que importa, tá? É isso que vai trazer resultados, satisfações para você, para a sua família, né? Se não fosse isso, a cozinha da sua mãe não existiria, né? A cozinha da sua mãe não existiria. E nos vídeos, Pepe, eu só vou falar só mais essa coisa. E nos vídeos que eu faço, eu faço eles até ficar bom. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas você não é gaga quando você fala nos seus vídeos? Eu faço uma repetição até ficar bom. Então, tipo assim, eu gravo uma vez e não tá bom. Aí eu pego e eu gravo outra. e não tá bom. Então, eu vou, faço, faço, faço até ficar bom para postar, né? Porque vídeo você edita e tudo mais. E eu faço até ficar bom. Isso, Rayane, é sempre você fazer, focar no que depende de você, né? Então, ao invés de você focar, de repente, no que algumas pessoas achariam que é um problema, não. Você foca exatamente no que depende de você. Isso já ficou claro desde quando você tentou ali uma vaga CLT, você teve um não e você já partiu rapidamente para falar, eu posso fazer isso sozinha. E porque pode, não precisa de ninguém. E como foi bom esse não, viu? Graças a Deus. Eu tenho certeza que você, esse não, vai fazer você prosperar muito mais rápido financeiramente. Vai. E também, qualidade de vida, Rayane, porque a partir do momento que você pode começar a fazer as coisas do seu jeito, você estabelece, né? Você, daqui a um tempo, já está escolhendo seus clientes. Ah, esse aqui é chato, esse aqui eu não quero trabalhar. Então, faz parte, né? Faz parte isso daí. Você ter qualidade de vida em tudo que você vai fazer para daqui em diante quando você trabalha com autonomia. Isso também é, eu acho que é um ponto que eu não abro mão, né? Na qualidade de vida, quando a gente tem autonomia, né? Então, tanto o analista empresário quanto o analista consultor tem bastante autonomia. Isso acho que é um ponto muito relevante para essa qualidade de vida, né? E, Rayane, se hoje chegasse alguém para você que não conhece o método Viana e te perguntasse se será que vale a pena, o que você falaria para essa pessoa? Eu ia falar que super vale. Isso mudou a minha vida. Realmente. Muito e muito mesmo. Eu super indico e é de verdade mesmo. Um exemplo. Está tudo fácil lá. Está tudo mastigado. Um exemplo. Até mesmo as apostilas é tudo uma linguagem que todo mundo dá conta de ler e saber o que isso significa. E tem desenhos. É muito fácil, não. mas é muito... Sim. Como que eu vou falar? Muito mais simples. Não é uma linguagem, assim, que só os advogados entendem. E, tipo, e você facilita tanto que tem até o controle de certidões, que está tudo lá, com os estados tudo. é só pegar e aplicar e colocar em prática. Só isso. E, tipo, assim, é uma coisa que vai... que você vai ter que ter foco e tudo mais, que não vai ser fácil. Mas o passo a passo lá, faça assim, assado e tudo mais, que vai dar certo. E é isso. E você... E até o marketing tem lá. Até o marketing. Que você pega e aplica até os posts. Aí, se a pessoa quiser mais fácil, aí não tem jeito. Está tudo lá. Então, eu não entendo. Eu não entendo. É de verdade. Para quem fala, você tem que mudar. Rayane, eu fico muito feliz com esse feedback, Rayane. Mas eu estou mais feliz ainda por estar aqui junto com você, depois de conhecer a sua jornada, depois de conhecer a sua história, de estar aqui junto com você, te certificando como um analista master tubarão aqui. Então, com muito carinho, com muito amor, agora a gente vai mandar aí para o seu endereço, para a sua casa, o tão sonhado troféu do analista master. Ele vem com a sua numeração. Cada analista master recebe uma numeração. Então, parabéns por esse marketing. Ele vem com o meu nome? Não, ele vem com uma numeração. Porque o analista master ele recebe o número. Então, por exemplo, eu sou um. Aí, a palavra é um dois. Aí, a gente tem tudo isso categorizado desde o nosso primeiro tubarão. Então, tem aqui toda a listagem. Eu sei um por um quem são os meus tubarões. Sei nome por nome. Eu deixo isso daqui sempre aqui. Porque eu faço questão. Não tem nada que me deixa mais feliz hoje realizada profissionalmente do que poder fazer uma entrevista como essa. De certificar ainda mais essa história que você trouxe. Essa história que você nos contou. Então, assim, Raiane, parabéns por essa conquista. Agora é foco em manter os resultados. Manter os resultados. Então, comprometimento. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que você tem. Não preciso nem falar nada. já foi um exemplo aí para todo mundo que você está fazendo, que você tem feito. Então, parabéns pelos seus resultados. Parabéns pelo seu comprometimento, pelo seu empenho. E que agora, né, você pode aí com orgulho, né, bater no peito e falar me tornei uma analista master, conquistei. E todas aquelas pessoas que, de repente, lá no começo não te apoiaram, né, não te auxiliaram, não te estenderam a mão. Muitas vezes isso acontece, né, até com pessoas da nossa família, como você contou, mas agora são pessoas que vão se orgulhar de você. Eu não tenho nada disso, vão se orgulhar de você. Outro fator que eu sempre falo quando eu fecho com contratos é que você precisa de ter comprometimento. Até mesmo essa empresa que eu tô trabalhando. Porque se ela não tiver, o meu trabalho para. E se ela não quiser realmente, então ela sai fora. Porque tem gente que paga o salário fixo e que não tem foco, que acha que é brincadeira. Aí eu sempre falo, olha, você tem que fazer a sua parte para mim fazer a minha. Porque tem coisa que é só o empresário que faz. Porque eu não conheço do seu próprio produto, o valor mínimo. Então eu sempre falo isso. E os que não têm foco e os que não querem, eu corto. Eu já corto. Tem que ser assim. Porque eu não perco o meu tempo com pessoas que não querem. E eu até falo, o salário fixo, ele é bom. Mas o meu foco não é ele. O meu foco é vencer. Isso mesmo. E eu até falo que licitação não é um processo fácil. e nunca foi. Mas ele vale a pena. E eu sempre falo, a gente precisa de foco, 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 para a gente fazer acontecer, porque senão não vai. Isso mesmo, Raiane. Perfeito. Está excelente. Raiane, está no caminho certo. Eu espero poder falar outras vezes com você. Eu tenho certeza que cada vez você vai escalar mais esses resultados. Então, muito, 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 muito sucesso pela frente. Muito obrigada. Para nós todos. Para nós. Eu não preciso nem desejar que eu tenho certeza que é certo pelo comprometimento que você tem. Então, eu estou muito feliz em ter você aqui. Bem-vinda para a nossa família de tubarões. Seja muito bem-vinda, Raiane. Parabéns. E obrigada, viu? E eu te agradeço muito e muito mesmo. E só Deus sabe o tanto que eu que eu te agradeço e eu te indico também, viu? E eu estou muito feliz e só Deus sabe o tanto que eu estou feliz e eu sei que essa jornada ela não vai ser fácil porque você ter um escritório não é fácil e quando ficar pronto eu vou te mandar as fotos e os vídeos e eu sei que não vai ser fácil, mas... o que que... Se fosse fácil eu acho que nem ia ter graça. A gente sempre tem que estar escalando para o novo e é isso. É isso mesmo, Raiane. Obrigada. Muito sucesso no seu escritório. Depois eu vou aguardar ansiosamente aí as fotos, os vídeos e quando chegar o troféu tira uma foto e manda para a gente. Pode ser? E eu vou fazer um marketing quando esse troféu chegar você não tem ideia. Você merece do troféu, Raiane. Obrigada, Raiane. Fica com Deus. Um grande beijo para você e a gente vai se falando. Tá bom. E eu te agradeço, viu? E tudo de bom para você sempre. E é isso. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos escalar. Obrigada, Raiane. Fica com Deus. E um beijo para você. Então tá bom. Tchau, tchau. 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 Obrigado.